Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mandicast. Nesse Mandicast de hoje nós vamos falar de um tema muito atual, que está acontecendo agora nas nossas vidas, trazendo algumas dúvidas para muitas pessoas, que é a doença que apareceu chamada a varíola do macaco. E para conversar sobre essa doença, varíola do macaco, eu convidei aqui a professora Laura Nóbrega. Muito obrigado, professora. Obrigada pelo convite. A professora Laura Nóbrega é doutora em moléstias infecciosas e parasitárias pela USP e professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, médica infectologista. Professora, acho que a gente podia começar explicando o que é essa doença chamada varíola do macaco. A varíola do macaco é uma doença causada por um vírus. Esse vírus circula normalmente nas florestas tropicais de algumas regiões da África. Então, não é um vírus novo, é um vírus que já se conhecia. Desde 1958, esse vírus já tinha sido descrito. E ele é um vírus que circula na natureza. Conforme o homem vai invadindo a área das florestas, essas doenças começam a aparecer. É o que a gente vê acontecendo com febre amarela, eventualmente com febre maculosa. É uma outra doença que era restrita aos animais. E o homem pode se infectar também. A gente não sabe muito ao certo qual que é o reservatório natural desse vírus. Reservatório é o local onde o vírus fica abrigado, vamos dizer assim, o animal preferencial desse vírus. Acredita-se que o macaco possa ser um reservatório, mas existem algumas dúvidas e pequenos roedores como esquilos dessas florestas também são animais que abrigam esse vírus. E o homem, ao entrar em contato com esses animais, pode se contaminar e ter uma doença parecida com a varíola que a gente já conhece. Sim, que inclusive era uma doença extinta até então. É, a varíola humana é uma doença que é considerada erradicada já. Mas por ser um vírus da mesma família com apresentação clínica semelhante, leva o mesmo nome. Em alguns lugares a gente escuta como varíola símia, que é do macaco, ou mesmo monkeypox. Porque no Brasil existe uma preocupação também, eu estava lendo até uns relatos ali do Ministério da Saúde, existe uma preocupação de não estigmatizar um animal por uma doença. Sim. Porque pode fazer com que as pessoas achem que o macaco é o causador da doença, isso a gente viu acontecer com a febre amarela também, e que as pessoas possam, de repente, querer matar esses animais, ou enfim. E não é bem por aí, né? Na verdade, a gente que está invadindo o local onde os animais vivem, a gente está se contaminando por essas doenças. Então, existe uma tendência de chamar de monkeypox por conta de não ter esse estigma do macaco no Brasil, né? Mas todas essas terminologias são aceitas. Claro. Varíola do macaco, varíola símia e monkeypox. Nós precisamos nos preocupar com essa nova doença, ou com essa doença chamada varíola do macaco? A gente, no começo da pandemia do Covid, a gente também não tinha noção da magnitude que a doença poderia causar, né? A gente não imaginava uma pandemia tão catastrófica como foi. Então, assim, lógico que é difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer, mas os especialistas, no geral, eles não consideram o risco de uma pandemia da maneira que aconteceu com o Covid. A transmissão é muito mais pelo contato das pessoas com as lesões. Então, quem tem um contato muito próximo e contato de pele mesmo com as lesões, a gente pode explicar daqui a pouco como são essas lesões de pele. Então, não se imagina que a transmissibilidade vai ser como o Covid foi com a gente. Então, tem alguns lugares que a gente lê algumas informações, que a Omicron, por exemplo, que foi uma cepa muito transmissível da Covid, uma pessoa contaminada era capaz de contaminar sete outras pessoas. O que a gente tem visto, lógico que são dados ainda que a gente precisa aprimorar, precisamos conhecer um pouco melhor se essa varíola do macaco é uma variante nova ou não, mas a gente tem visto que a transmissibilidade seria assim, uma pessoa infectada seria capaz de contaminar uma ou duas outras pessoas. Então, pela quantidade de contaminação, a gente fica menos preocupado, lógico, e é uma doença que é passível de controle. Então, se a pessoa começa a ter as lesões, não existe um tratamento, mas essa pessoa fica isolada. E quem tem contato com essas lesões vai ficar também numa quarentena para saber se vai desenvolver alguma doença. Então, é diferente a forma de transmissão de Covid para essa varíola do macaco agora. Como que é essa forma de transmissão? O Covid tem bastante, a transmissão é muito fácil do ponto de vista respiratório. Então, eliminação de gotículas que a gente, ao conversar, ao tossir, espirrar, a gente elimina essas gotículas e aí a outra pessoa se contamina. No caso da varíola do macaco ou da monkeypox, pode ocorrer também essa contaminação por gotículas, mas é muito mais infecciosa do ponto de vista de contato. Então, até tiveram alguns relatos de pessoas que puderam ter se contaminado através de relação sexual, por exemplo, mas não é porque a relação sexual não é considerada uma doença sexualmente transmissível. É contato pele a pele. Do mesmo maneira que se eu tiver uma pessoa com catapora e ela tiver uma relação sexual com outra pessoa com catapora, pelo contato da pele é passível de pegar. Então, é muito mais a contaminação de contato mesmo. Então, as roupas que essa pessoa usou, a roupa de cama, a toalha ou mesmo ao tocar essa pessoa é a forma de transmissão mais frequente e mais que preocupa no sentido de transmissibilidade para a comunidade, para a população. E quais são os sintomas da doença? Então, inicialmente, como a maioria das doenças infecciosas, os sintomas a gente chama de pródromos, né? São sintomas, às vezes, meio vagos e que podem se confundir com outras doenças. Então, a maioria das pessoas vai ter febre, mal-estar, cefaleia, fadiga, que é descrita até como uma exaustão, é um cansaço muito intenso, uma indisposição muito grande. Além desses sintomas citados, a gente pode ter também aumento dos gânglios, né? As ínguas, o pessoal chama de íngua, os gânglios, eles podem ficar aumentados e doloridos por todo o corpo. Essa é uma característica importante dessa doença, que pode ajudar a diferenciar de outras doenças. Então, no geral, esse quadro clínico inicial, ele pode até se assemelhar com outras doenças. Mas a partir do terceiro dia de febre, mais ou menos, a pessoa evolui com as lesões de pele, que são, inicialmente, são manchas avermelhadas, que a gente chama de máculas, evoluem para pápulas, que são como se fossem uns carocinhos na pele, e eles podem virar pápulas. E essas pápulas evoluem para uma pústula, é como se fosse uma bolha com conteúdo de pus dentro. E depois disso, se forma uma crosta. Durante toda essa fase, a pessoa pode transmitir a doença. Então, ele tem que estar com essa lesão cutânea para transmitir. Essa lesão cutânea é o que costuma ser mais transmissível, tá? Não que uma pessoa que não tem lesão não possa transmitir, mas o momento que mais transmite é quando tem as lesões. E aí, essas lesões, elas formam crostas. Depois que a crosta cai, nessa fase que a crosta cai, a gente considera que essa pessoa não transmite mais a doença. Mas os locais onde caem as crostas podem ficar contaminados. Então, a disseminação da doença pode ocorrer através dessas crostas da pele, né? Então, é muito marcante, é muito evidente o tipo de lesão e é por todo o corpo. Acomete as palmas das mãos, as plantas dos pés, né? Então, esse tipo de apresentação clínica é o mais clássico da doença. Hoje, qual é o índice de letalidade e de cura espontânea que esses pacientes que eventualmente pegaram essa doença têm? Então, a gente está vendo uma disseminação que até hoje não ocorreu dessa doença. Não é uma doença nova, mas o tipo de disseminação que está acontecendo é diferente do que a gente tinha visto. Então, já tivemos surtos dessa doença em outros momentos, mas foram surtos mais controlados. Até onde a gente viu, não parece ser uma cepa diferente, com mutações e etc. Mas o que a gente sabe, até o que a gente conhece dessa doença, é que a letalidade, nos estudos dos países africanos, chega a 3,6%, tá? Então, não é uma letalidade alta, né? Mas também depende de quanto isso vai disseminar na população. Existem estudos que mostram até 11% de mortalidade, mas aí a gente está considerando um público vulnerável. Se eu considerar criança pequena, idoso, pessoas com imunidade deprimida ou por alguma doença ou por algum tratamento. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem visto de literatura é por volta de 3% a 4% de letalidade. E existe uma linha hoje que fala também um pouco... Bom, vivenciamos a pandemia e vimos, e hoje todo mundo sabe falar sobre vacina. E existe, existiu vacinação, né, para a varíola humana até algumas décadas atrás. Isso. Quando que acabou essa vacina da varíola humana e quem tomou essa vacina, ela estaria um pouco protegida ou não? Seria o caso de voltar uma vacina contra a varíola humana? A vacina de varíola, ela foi um dos maiores sucessos da medicina, né? Ela foi capaz de erradicar uma doença que era extremamente comum. Então, é um caso, assim, é muito lindo da gente ver de como a vacina foi capaz de erradicar uma doença. Isso faz com que a gente bote fé nas vacinas e resgate a esperança que a gente tinha e o respeito que a gente tinha a essa prevenção na medicina. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar do sucesso que foi a vacina da varíola. Ela foi aplicada até 1980 pelo Programa Nacional de Imunizações, né? Pelo SUS, essa vacina foi utilizada até o ano de 80. Algumas pessoas que nasceram antes disso foram vacinadas. Agora, a gente não sabe dizer que grau de proteção que elas teriam porque se passaram 40 anos, né? Então, é possível que as pessoas que receberam essa vacina já não tenham uma imunidade duradoura, né? Já não tenham uma proteção. Está sendo cogitada uma nova vacinação? No momento, a gente ainda não tem uma decisão de voltar a fabricar essa vacina. A gente sabe a tecnologia, a gente conhece. Foi uma vacina muito utilizada. Então, é muito diferente de desenvolver uma vacina nova. Mas, no momento, como ainda a gente não tem uma recomendação de vacinação universal, alguma coisa que aconteceu com a COVID, então, ainda é uma carta na manga que nós temos. Ainda não podemos dizer o que vai acontecer daqui 15, 20, 30 dias, mas até então, até agora, início de julho, desculpa, início de junho, a gente não tem decisão de voltar a vacinação. Se eu aplicar essa vacina, é possível que ela proteja contra a varíola do macaco? É bem possível. Alguns estudos mostram que essa vacina da varíola humana, aquela que já foi utilizada, teria cerca de 85% de proteção para a varíola do macaco. Então, seria uma vacina importante. Mas ainda não temos a decisão se ela vai ser reiniciada ou não. Bom, pessoal, então, conversamos aqui sobre a varíola. Acho que é importante essa fala aqui da professora Laura, trazendo todas essas explicações para a gente. Acho que você podia deixar aqui uma mensagem final, Laura, para nos mostrar. Então, primeiro, para deixar todo mundo calmo e falar assim, explorar um pouquinho mais essa diferença que a varíola do macaco atual pode ter com algumas outras doenças. É importante que a gente saiba que ela pode ser confundida com doenças com quadro clínico semelhante. A gente pensa principalmente na varicela, que é chamada de catapora popularmente, mas ela pode ser inicialmente parecida, as lesões de pele podem lembrar um caso de sífilis, por exemplo, sífilis secundária, eventualmente. Herpes zóster, infecções por herpes simples também, e algumas outras doenças que podem ter um quadro clínico semelhante. Mas eu acho que é o momento da gente se acalmar realmente, da gente esperar ver se realmente isso vai ter uma disseminação tão grande. Assim, a gente tem bastante caso relatado, mas a gente sabe, a gente aprendeu um pouco com a pandemia de COVID, como a gente se precaver de uma disseminação, né? Então, a gente está um pouco já ciente de fazer um isolamento dessa pessoa, de as formas de proteção. Então, a lavagem de mão e uso da máscara também podem proteger dessa doença. São coisas que a gente já está habituado, e ainda em algumas situações a gente está usando bastante ainda. Então, acho que é primeiro uma mensagem de acalmar as pessoas, e de saber que a gente tem uma carta na manga, vamos dizer assim, que é uma vacina que eventualmente pode ser necessária. e vamos aguardar, ver como que vai ficar essa situação, né? Maravilha, pessoal. Olha só, a professora Laura trouxe aqui várias informações importantes para tirar as dúvidas, eventuais dúvidas que você ainda tinha, sobre essa nova, entre aspas, doença que surgiu a varíola do macaco. Muito obrigado, professora. Obrigada, agradeço o convite e até mais. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso bate-papo, deixe um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique, ou lá no nosso podcast no Spotify. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta